Só do baixinho, Biel Mais uma pro repertório mais tonal do Brasil É o Daí o Playboy DJ Saibo O Hit do Momento No baile de favela, essa tá dando problema No baile de favela, essa tá dando problema O Daí que tá mandando pras meninas violentas O Daí que tá mandando pras meninas violentas Então senta, então senta, então senta E arrebente, então senta, então senta E arrebente, então senta, então senta E arrebente, então senta, então senta E arrebenta, moreninha senta Ela senta e arrebenta A loirinha senta Ela senta e arrebenta Moreninha senta Ela senta e arrebenta A loirinha senta Ela senta e arrebenta Senta, 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 senta E arrebenta, vai senta, vai senta Vai senta, vai senta e arrebenta Vai, senta, vai, senta, vai, senta e arrebenta Vai, senta, vai, senta, vai, senta e arrebenta Alô, vai, CD's Ovo, CD's Vai, CD's Os melhores sucessos você encontra aqui DJ Simon DJ Simon O Hit do Momento E no baile de favela, essa tá dando problema No baile de favela, essa tá dando problema O Daí que tá mandando pras meninas violentas Então senta, então senta, então senta e arrebenta Então senta, então senta, então senta e arrebenta Então senta, então senta, então senta e arrebenta Então senta, então senta e arrebenta Moreninha senta, ela senta e arrebenta A loirinha senta, ela senta e arrebenta Moreninha senta, ela senta e arrebenta A loirinha senta, ela senta e arrebenta Senta, enta, senta Vai e arrepenta A loirinha senta Senta, 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 senta E arrepenta A moreninha senta Senta, senta e arrepenta A loirinha senta, ela senta e arrepenta A moreninha senta, ela senta e arrepenta